A menina estava sentada à janela esperando a chegada do herdeiro do duque, seu nome era Selene Mars, e neste ano, ela completou 10 anos, agora, ela estava treinando arduamente para se tornar uma cavaleira protetora no futuro, assim como seu pai, que era o cavaleiro protetor de sua graça, o duque Willow. Ela mal podia esperar pela chegada e continuava perguntando à sua mãe se ele realmente chegaria hoje, mas sua mãe apenas a convencia de que eles deveriam chegar muito em breve, então ela deveria esperar um pouco mais. Ela estava destinada a ser a protetora do próximo duque de Willow, o Sr. Damião Willow, o duque Willow governa as terras do norte, e se você observasse a maneira como ele dava ordens, poderia até parecer que ele era mais legal do que seu pai, e o herdeiro desse duque certamente teria que ser musculoso, muito forte, e no mínimo um homem muito durão. Selene mal podia esperar pela chegada do jovem duque, e quando a carruagem apareceu, ela ficou até um pouco assustada, mas então correu apressada para encontrá-lo, e sua mãe apenas pediu para ela ter cuidado e não esquecer como se comportar com o herdeiro do duque. Todos unanimemente lhe disseram que ele era extraordinário, e ela esperava que aquele que se tornaria seu mestre fosse tão legal quanto o mestre de seu pai, ela pensava que seria assim, mas o que viu foi decepcionante, o jovem duque lhe parece um pouco fraco. Caminhando com seu novo mestre, a menina suspirou profundamente, resignada com a situação, e seu companheiro sorria o tempo todo, ela não aguentou e perguntou qual era a razão de tanta alegria, ao que o menino assegurou que era uma situação maravilhosa. Seu pai lhe disse que eles não escolhem a quem servem, e ela deveria servir a essa pessoa diligentemente, independentemente de como ele fosse, e talvez ele fosse assim mesmo, mas ela estava determinada que, como cavaleira, deveria se tornar capaz para ajudar nas fraquezas do seu mestre. Curvando-se educadamente, a Selene afirmou que ela estava um pouco atrasada para se apresentar, então se apresentou, assegurando-lhe que estava muito satisfeita em conhecê-lo, o chamando de pequeno raio de sol da casa de Willow, assim como o herdeiro do duque. Não importava quantas vezes ela olhasse para ele, ela não conseguia acreditar que aquele menino frágil, que sorria de maneira tão estranha, pudesse realmente ser o herdeiro do duque. Ela ainda podia entender o rosto fofo e o corpo magro e fraco, mas o problema era aquele sorriso estranho, isso lhe dava uma sensação desagradável, é tão gorduroso quanto um café com pão com muita manteiga, e o menino olhava para a garota e continuava sorrindo, percebendo que ela era o tipo de pessoa que deixava tudo transparecer em seu rosto. No final, a heroína perguntou se ele morava na capital, e após receber a confirmação dele que sim, ela perguntou seriamente se alguém estava intimidando ele na capital, o herdeiro não entendeu a pergunta, e então ela explicou que ele simplesmente continuava sorrindo de maneira tão estranha, e então o menino perguntou como ele sorria, e nesse caso, a jovem defensora só poderia tentar colocar um sorriso semelhante em seu próprio rosto. Isso fez com que ele começasse a rir sinceramente, e a heroína explicou que, em sua vizinhança, apenas os fracos sorriam assim, porque queriam agradar a todos, e agora ela continuava insistindo, garantindo-lhe que não contaria ninguém, e por isso, queria saber se alguém estava o intimidando. O herdeiro decidiu deixá-la continuar com o mal entendido, então perguntou como ela sabia disso, e então a menina, com um ar de superioridade, afirmou que um olhar seria suficiente para que conhecedores como ela entendessem tudo, e o menino, naquele momento, mal conseguiu conter o riso. No final, ela lhe assegurou que ele não deveria se envergonhar disso, porque a fraqueza não é um crime, e enquanto isso, ele já havia parado de rir, e até lágrimas apareceram em seus olhos. Selene viu isso e acreditou que ele até chorou por causa disso. Acontece que ela acha que ele era uma pessoa muito vulnerável, e que na capital ele deve ter passado por todos os tipos de experiências dolorosas, como ser zombado a cada passo, e insultado por seus colegas. De repente, ela começou a vasculhar o bolso, e em um momento, entregou-lhe um lenço e pediu-lhe para não ser tão duro consigo mesmo, porque não era culpa dele ter nascido fraco, e que, se se esforçasse, ele poderia ser metade do que o Duque era. Mas depois de um momento, ela mudou de ideia para um décimo, do que o Duque era, e após pensar ainda mais, estava convencida de que ele poderia se tornar um trigésimo do que o Duque era, e o herdeiro, naquele momento, escondendo o rosto no lenço, não parava de rir. A Selene declarou alegremente que o ajudaria, não importando a situação, e o garoto, após uma crise de riso, perguntou por que ela deveria ajudá-lo. A menina, com entusiasmo, explicou que, quando crescesse, se tornaria sua cavaleira protetora. O pai dela disse que era dever de um cavaleiro ajudar em uma situação difícil. Percebendo toda a situação, ele agradeceu a ela e depois perguntou como ela planejava ajudá-lo, mas Selene ainda não sabia a resposta, então, ela disse que pensaria nisso e que ele deveria apenas confiar nela e segui-la. Quando ela descobriu que ele ficaria lá por cerca de um mês, ela ficou um pouco triste, pois um mês é muito pouco tempo. Enquanto isso, o sol começou a se pôr, e a garota garantiu a ele que precisava ir. Mas ele não deveria ficar triste porque se encontrariam no dia seguinte, pois eles não têm muito tempo para torná-lo mais forte e corajoso. Assim, ela sorriu sinceramente e garantiu a ele que, no futuro, seria um pouco difícil para ele, mas ele deveria encarar isso como algo inevitável. Depois que ela se despediu, ele pensou nas palavras dela por mais um tempo. Era impossível que alguém neste mundo intimidasse ele, o herdeiro do Duque de Vilo, o homem mais poderoso da nobreza central. Falando sobre o Damien Vilo, ele era um garoto brilhante, um espadachim genial, reconhecido pela academia de maior prestígio da capital, que nunca perdia, nem mesmo para as cobras mais tortuosas entre os nobres da capital. Poderíamos dizer com segurança que ele era uma personalidade verdadeiramente notável, digno do título de herdeiro do Duque. Selene foi a primeira a ficar tão obviamente desapontada ao vê-lo. O herdeiro poderia ter arrepreendido imediatamente, para que ela nunca mais cometesse esse erro. Mas o garoto nem se lembrava da última vez em que se divertiu tanto. E isso significava que ele não ficaria entediado enquanto estivesse acomodado naquela casa. Parecia que seria incrivelmente divertido, então ele poderia fingir um pouco mais. No dia seguinte, a Selene o repreendeu por sair vestido com algo elegante, e então ela lhe trouxe uma camisa, o que o deixou seriamente confuso. Na noite anterior, em uma carruagem a caminho do castelo de Vilo, Damien estava conversando com seu pai, e o homem perguntou quando o menino pretendia voltar para a capital, mas o garoto ainda não havia pensado nisso. Então disse que as férias tinham acabado de começar e que não havia pressa. Seu pai, pensando nisso, sugeriu que ele fosse no dia seguinte ver os cavalos, havia muitos que valiam a pena ver. Mas o menino recusou. Asegurando-lhe que ele já tinha um compromisso marcado para o dia seguinte, ele concordou em se encontrar com a filha do Mars, na mente do Duque, ela ainda era uma criança, e isso deixou perplexo, ao que Damien garantiu que, já fazia muito tempo que não conhecia uma criança tão fofa, o nome Selene combina muito com ela, e assim concordaram que viriam os cavalos em uma outra hora. No dia seguinte, quando ele chegou, a heroína já o estava esperando, mas havia algo errado, ela estava com um penteado diferente, que normalmente era feito em vilarejos, e também com roupas terríveis e sem gosto, essa aparência o fez se perguntar quem estava à sua frente, porque ontem ele havia encontrado uma pessoa completamente diferente. Quando ele se aproximou, ficou sinceramente surpreso ao perceber que era realmente a filha do Mars, ao se aproximar, o garoto começou imediatamente a falar sobre suas roupas novas, como havia sido ensinado, mas a heroína estava interessada apenas no fato de que ele havia vindo com roupas novas, e assim, o deixou sozinho, garantindo-lhe que voltaria logo. Ela havia imaginado que algo assim poderia acontecer, então preparou algo para essa eventualidade. Quando Selene voltou dando uma camisa para ele, o Damien ficou em silêncio por um tempo, percebendo a situação, e então perguntou se ele realmente precisava se trocar, ao que a garota garantiu que sim, caso contrário, ele se sujaria, ela o havia avisado que haveria uma sessão de treinamento, então ele deveria ter se preparado com antecedência. Sinceramente surpreso com a situação, o menino perguntou se era realmente um problema deixar as roupas se sujarem, e a heroína imediatamente começou a ter dor de cabeça com algo tão óbvio, então ela garantiu que era claro que era um problema, porque ele sujaria suas roupas novas, e seria repreendido pela mãe, a duquesa. Damien, que havia usado esse tipo de roupa o tempo todo, conteve o riso, se perguntando por que seria repreendido por simplesmente sujar as roupas. No final, ele concordou e disse que iria se trocar rapidamente e voltaria, mas não foi tão simples. Ele não foi deixado ir a lugar algum e foi ordenado a se trocar atrás da árvore mais próxima, enquanto ela se viraria para o outro lado. Ele foi até lá já um pouco indignado por estar sofrendo, ele já havia trocado de roupa essa manhã, e não foi fácil tirar as roupas que ele estava usando. Quando ele voltou, anunciou com orgulho que estava pronto. Quando a Celine se virou, ele perguntou como ele estava com aquela roupa. A Celine olhou para o garoto com perplexidade, mas ainda manteve a calma e explicou que ele tinha colocado a camisa do avesso, com as linhas para o lado errado, então, ela permitiu que ele fosse se trocar novamente. Quando Damien voltou, perguntou o que eles fariam em seguida e a chamou de Senhorita Mars, o que imediatamente a deixou incomodada. Ela pediu que ele não a chamasse assim. Era estranho ele chamá-la pelos seus títulos honoríficos, e que seria melhor chamá-la pelo primeiro nome. Celine, nesse momento, ele fingiu ter acabado de se lembrar que seu nome era Celine e concordou. O jovem aristocrata não esperava por isso. Parecia que a criança à sua frente não sabia que, na alta sociedade, chamar alguém pelo primeiro nome era permitido apenas em relações muito próximas, mas ela aparentemente nem sabia disso. Porém, ele decidiu deixar para lá e a chamou de Celine enquanto sorria. Logo depois, a Celine explicou que, naquele dia, eles caçariam coelhos, e disse isso em um tom deprimente para assustar o garoto. Quando ele perguntou se ela se referia aos mesmos coelhos, a garota confirmou que eram coelhos com orelhas longas e que saltavam muito alto. O Damien perguntou como ela queria pegá-lo. Ela respondeu que iria armar uma armadilha na floresta. Ele ficou surpreso que ela soubesse como fazer armadilhas. E ela se gabou, dizendo que era conhecida como especialista em armadilhas. Mas claro, era mentira, era muito perigoso na floresta, e por isso ela não tinha permissão para ir lá, pois nunca havia caçado ali e sempre a assustavam dizendo que um grande urso assustador vivia lá, mas haviam ditado, pessoas talentosas vão para a capital, e cavaleiros vão para o norte. Claro, isso não podia ser comparado com a academia da capital, mas a escola de cavaleiros do norte que Celine frequentava era uma instituição bastante conhecida, e atualmente ela está se destacando muito entre seus colegas desta escola. Em outras palavras, ela poderia ser chamada de elite, e portanto, em teoria, não deveria ter problemas para fazer uma armadilha para coelhos, pelo menos era o que Celine pensava. Assim, eles foram para a floresta, onde Damien imediatamente começou a explorar tudo ao redor, parecia que era um lugar onde as pessoas tendem a não estar por perto, e parecia bastante insegura para crianças, então ele decidiu ser cuidadoso, por precaução. Por algum tempo, eles caminharam confiantes para o interior da floresta, e a Celine começou a sentir dor nas pernas, quando viu uma árvore onde, em teoria, poderia ser montada uma armadilha. Ela disse que poderia montar uma armadilha ali e que ele deveria recolher galhos por enquanto. Celine foi descansar por um tempo enquanto o garoto foi realizar a tarefa dela, mas em poucos minutos ele voltou com os galhos, o que surpreendeu a garota. Agora havia outra questão, como fazer uma armadilha com aqueles galhos? Vendo a incerteza nos olhos da garota, Damien disse que havia aprendido a fazer armadilhas na academia. Ao ouvir isso, a garota ficou interessada em saber como as armadilhas na capital eram diferentes das do norte, com alguns movimentos habilidosos. Eles já tinham duas boas armadilhas. A Celine começou a explicar que os coelhos geralmente apareciam em lugares onde podiam se esconder, como nas raízes das árvores, e que eles poderiam deixar as armadilhas ali. O garoto ficou surpreso com isso. Ele podia ser o herdeiro do duque, mas ela ainda tentava comandá-lo. Ela já tinha dez anos e parecia que não havia sido ensinada sobre isso, mas, por outro lado, ele não queria ferir os sentimentos dela, e ele nem estava bravo. Eles continuaram caminhando pela floresta, procurando os próximos lugares para montar armadilhas, e caminharam um pouco mais. A garota ficou chocada com a beleza das paisagens que se abriam à frente deles, quando de repente Damien sentiu algo, e por isso, cobriu a boca da Celine, pedindo que ela ficasse quieta. Bem à frente deles estava um coelho. Eles se entreolharam e chegaram a um acordo silencioso e começaram a montar armadilhas ali mesmo. Mas nada deu certo. O animal os notou imediatamente e fugiu. Celine decidiu correr atrás dele e tentar pegá-lo com as mãos, pois ainda era possível alcançá-lo. Mas o garoto a deteve e disse que seria melhor não fazer isso. Ele sentiu que havia algo errado, e ao se virar, disse que havia visto vários coelhos no caminho até ali, e estavam perto, então eles deveriam ir até lá. Depois disso, eles tentaram pegar os coelhos, mas falharam e voltaram para casa de mãos vazias, acreditando que teriam sucesso na próxima vez, e portanto, não poderiam desistir. Na manhã seguinte, na mansão de Uirov, a duquesa ficou surpresa que Damien tivesse ido a Mariane naquele dia, porque ele havia dito que não estava interessado, e ela nem sabia o que havia lá que o fazia ir todos os dias. O duque disse que o barão Mars é quem supervisiona aquele lugar, que se chama Mariane. A duquesa pergunta se isso significa que Damien vai lá ver o barão, mas o duque diz que não, e que seu filho estava se encontrando com a filha dele lá. Ela se parecia com o pai, com o mesmo cabelo ruivo, e frequentava uma escola de cavaleiros no norte, que formava um grande número de guerreiros notáveis. Entre eles, havia muitos que juravam lealdade à família Uirov, ainda assim, entre esses numerosos vassalos. Alguns ocupam a posição de cavaleiro guardião. Daqui a dez anos, a filha de Mars poderá se tornar a cavaleira da guarda de Damien. Como Damien cresceu sem irmãos, essa criança deve ter despertado sua curiosidade. O duque explicou que o nome dela era Selene, mas na vila ela era conhecida como uma encrenqueira infame. Ela também é muito sociável, e não havia ninguém lá que não a conhecesse. Ela também ajuda ativamente o barão Mars no governo de Mariane. Neste ponto, ele destacou que a mãe do barão era uma plebeia. Na verdade, ele não deveria ser o herdeiro da família Mars porque tinha três irmãos nascidos no casamento, mas ninguém poderia ter previsto que uma terrível doença assolaria todo o norte. E ele se tornou barão Mars aos nove anos de idade. No ano seguinte, ele foi enviado para uma escola de cavaleiros. Ele era amigo de muitas das crianças da escola com quem ele cresceu, e de repente ele herdou um título nobre e começou a governar a vila. Então você pode imaginar como era a atmosfera lá. É claro que as coisas pioraram e ele enfrentou dificuldades em todos os sentidos, e no momento em que ele estava pensando em renunciar ao título de barão porque não conseguia encontrar uma linguagem comum com o povo de Mariane, ele teve uma filha. Essa criança brincava com todos, sem fazer distinção entre nobres e plebeus, mas uma vez houve uma disputa. Selene sangrou pela bofetada na bochecha e foi mordida no pescoço por uma criança plebeia, e naquela noite a criança foi até eles pedir perdão junto com seu pai, mas essa situação foi resolvida pela própria Selene. Disseram que quando a comoção estava acontecendo ela correu até a porta de pijama e começou a se justificar, dizendo que ele lhe bateu quatro vezes, e ela o bateu nele seis vezes, então quem tinha mais culpa era ela. Depois, ela se ajoelhou junto com a criança plebeia e levantou as mãos, a menina disse que, se a criança que era menos culpada se ajoelhou, então ela também deveria levantar as mãos, depois disso, a vida em Mariane começou a melhorar. Selene se tornou ainda mais amigável com todos e o chamava de amigos em público, e assim, um problema que os adultos não conseguiram resolver, mesmo depois de juntarem as cabeças, foi facilmente e simplesmente resolvido por essa pequena criança. Enquanto isso, a futura cavaleira protetora da família Uirov, esperada por sua reputação, ordenou a todos que ficassem parados, e Damian, nesse momento, perguntou quem eram todas as crianças que ouviam a Selene dessa maneira. Ela apresentou dois deles como Bela e Johanne, que estudavam com ela na segunda série da Escola de Cavaleiros do Norte. E então Bela, em um tom bastante surpresa, perguntou se ele era o filho do Duque. Selene respondeu pedindo para não chamá-lo assim, mas sim de Sr. Damian. Damian, um pouco nervoso, assegurou que estava tudo bem e que poderiam chamá-lo como quisessem. Depois disso, a nova conhecida começou a perguntar ao jovem aristocrata com entusiasmo se o que ele estava vestindo era moda na capital ou se ele havia escolhido sozinho. Depois de acalmar um pouco sua amiga, Selene explicou que Bela era filha de um alfaiate local e também era uma excelente pintora. De repente, atrás dela, as outras crianças se sentaram no chão, alegando que suas pernas já estavam doendo. E assim que ela se virou por um segundo, Bela começou novamente a perguntar ao menino sobre a cor que era popular na capital e sobre os tecidos. Um momento depois, Johanne disse que precisava ir embora, explicando que haviam recebido minério de ferro na loja hoje e que seu pai havia machucado as costas, então sua ajuda era necessária na loja hoje. Selene entendeu. Por que ele havia lhe dito que a Maria sempre precisava de ajuda e que não havia mãos suficientes? Depois disso, Bela afirmou que precisava ir, que estava muito ocupada, e que precisava contar à mãe tudo o que havia ouvido do herdeiro do duque, e com isso, os dois foram embora. Nesse caso, ela só podia apresentá-lo às outras crianças, então apresentou as duas crianças à sua frente. O menino se chama Chico, e a menina se chama Mia. Ela disse que a família da Mia possuía a melhor padaria da vila, e isso surpreendeu o herdeiro, pois eles precisavam comprar pães, já que para ele, os pães sempre estavam na mesa quando ele comia. Ela disse também que o pai do Chico era veterinário, e quando terminou as apresentações, ela perguntou se ele voltaria para a capital quando suas férias terminassem, e quando recebeu a confirmação, ficou um pouco triste, pois seria bom se ele voltasse a Mariane mais uma vez. Ela trouxe as outras crianças porque realmente queria que ele tivesse lembranças divertidas para que ele quisesse voltar, mas as coisas não saíram como ela havia planejado, e as crianças continuavam indo embora, quando duas delas disseram isso. Explicaram que haviam encontrado um trevo de quatro folhas, e, portanto, precisavam ir mostrá-lo para sua mãe e pai. Depois daquele dia, as crianças de Mariane ganharam um novo amigo para brincar, apenas o herdeiro do duque, que parecia um pequeno príncipe de contos de fadas, mas ele era péssimo em todos os jogos que as crianças da vila gostavam de jogar. E assim, havia até uma palavra secreta que as outras crianças usavam para se referir a Damian, e essa palavra era bolinho, uma palavra secreta que as crianças usavam quando ficavam chateadas com as habilidades do garoto em brincar. Elas diziam que naquele momento realmente gostariam de comer um bolinho, sinalizando umas para as outras. E claro, a pessoa de quem estavam falando, ao ouvir isso, pensava que elas simplesmente gostavam muito de bolinho, e permaneceu totalmente sem noção. Logo o tempo passou e as férias chegaram ao fim, o dia chegou em que Damian teve que voltar para a academia, já lá, quando estava entrando, ele foi abordado por um dos alunos, que afirmou que não o havia visto durante todas as férias, e por isso, ficou muito curioso sobre onde ele havia passado todo esse tempo. Damian disse brevemente que foi para o norte, o que surpreendeu o outro aluno, já que o sul e o oeste ainda eram normais, mas ele nem conseguia imaginar o que alguém poderia fazer no frio do norte, quando o garoto viu a pedra brilhante pendurada no pescoço do Damian. Ficou muito surpreso, perguntando o que era. Quando Damian disse que era uma safira, o garoto respondeu que era vidro comum, mas Damian continuou dizendo que era uma pedra safira, indignando o estudante. Pelo menos foi isso que Seline disse a ele quando lhe entregou a pedra, afirmando que tinha visto uma igual na caixa de joias de sua mãe, e por isso, era definitivamente uma safira, portanto, ela queria dar a pedra a ele como um presente de despedida. Disseram que pedras bonitas deveriam ser usadas como colares, então ele tentou amarrá-la em uma corda de couro que parecia prestes a quebrar, ele terá que levar a um joalheiro para colocá-lo em uma corrente em breve, porque ele não queria que o vidro caísse e quebrasse. O menino percebeu que Damian nem estava ouvindo, mas naquele momento Damian se virou de forma ostensiva, alegando que já estava atrasado para a aula. No momento, ele só queria encontrar aquelas crianças novamente o mais rápido possível. Na academia, o menino ficou indignado porque Damian não quis ir com ele e exigiu uma resposta, dizendo que Damian não terá nada para fazer na capital durante o período de férias. Além disso, ele poderia praticar com sua espada na vila, mas Damian afirmou que seu pai viria. E que ele não viria a negócios. Damian diz que a escola de cavaleiros do norte havia começado as férias, o que chocou o menino, que perguntou o que isso tinha a ver com qualquer coisa, mas Damian já estava em silêncio. O garoto com raiva pergunta se ele não vai lhe contar, e Damian simplesmente disse que se viriam depois das férias. O amigo insistiu para que ele fosse o visitar, e após Damian recusar novamente, alegando estar ocupado, o garoto disse que não apenas o herdeiro estava constantemente ocupado, mas ele também estava ocupado. Porém, estava reservando um tempo da sua agenda lotada para Damian, que não valorizou isso. Voltando para casa, o garoto viu uma carta em seu quarto, e ao abri-la, descobriu que era de seu pai. A carta dizia que seu pai seria acompanhado pelo barão Mars e Celine, então ele deveria avisar sua mãe para preparar os quartos. O próprio menino queria que eles chegassem o mais rápido possível. A menina olhava entusiasmada para os prédios da cidade na carruagem, e seu pai pediu que ela se sentasse quieta. Após isso, ele perguntou ao Duque por que ele insistiu para levar Celine com ele para Redrichtle. Ele estava preocupado que ela criasse problemas. Mas o Duque o tranquilizou, dizendo que crianças são crianças, e criam problemas. E além disso, Damian estava agora na capital e eles poderiam passar um tempo juntos. Ele achava que seria melhor se eles se tornassem melhores amigos agora. Por que no futuro eles se viriam frequentemente? Nesse ponto, o barão notou que o herdeiro do Duque poderia se sentir incomodado com Celine. A menina ouviu isso e imediatamente perguntou por que o Damian pensaria que ela é um incômodo, pois isso não era verdade. As pessoas geralmente se lembram daqueles que as ajudaram, e ele ficará emocionado em vê-la. O pai dela ficou indignado ao ouvir isso, e o Duque disse que então ela devia ter feito algo de bom para ele. Em resposta, a menina disse que brincou muito com ele quando ele foi para o norte. O pai dela, em desespero, pediu desculpas ao Duque, mas o Duque apenas achou graça. Um pouco mais adiante, Celine viu uma enorme torre do relógio, que a deixou muito impressionada. Ela então notou que talvez esse relógio tivesse sido criado pelos deuses, e o Duque perguntou por que ela achava isso. A criança explicou que tinha sido ensinada na escola de cavaleiros que, se você se perdesse ao ar livre, poderia colocar um pedaço de pau no chão para ver as horas. E então parecia que esse enorme relógio havia sido criado pelos deuses para marcar as horas como um relógio de sol. Naquele momento, ela foi informada de que essa era a torre da academia, o que surpreendeu ainda mais a garota. Ela perguntou por que precisavam de uma torre tão alta, e o Duque explicou que o mago que construiu a academia fez com que fosse assim. 800 anos atrás, havia um grande mago que ajudou o imperador a construir este país. A lenda diz que depois que a grande guerra para conquistar essa terra acabou, o mago se estabeleceu na capital e criou essa academia. Bem, também dizem que dragões existiam naquela época. Então não podem ter certeza do quanto disso é verdade. Esses mitos fascinaram a garota, e ela sugeriu que, se fosse a academia, poderia haver algo como uma bola de fogo, algo que ela tinha lido em livros. Mas o Duque disse que não havia tal coisa, e então ela perguntou se havia flechas de gelo, que ela também tinha lido em livros. Desta vez, o homem disse que tal magia não existia, o que fez com que sua curiosidade diminuísse e ela começasse a ficar frustrada. Ele disse que a torre não estudava tal magia, mas sim metais e rochas para criar melhores ligas, e que uma nova tecnologia para fazer ferro havia sido recentemente descoberta. Em vez de usar um simples ritual, poderia ser usado água benta para resfriar o ferro, tornando o material muito mais forte. Mas a heroína parecia não estar muito interessada nisso, e após um momento de suspiro, disse que parecia que o mago que criou essa torre era pobre. Se ele fosse rico, teria escolhido terras maiores para construir a escola. Ela não entendia por que ele criou a academia na capital, e se fosse ela, teria criado uma academia no norte. Havia muito terreno lá, mas devido ao frio, não era adequado para plantar nada, e então teria sido um terreno ideal para uma escola. Após um breve pensamento, o duque disse que suas palavras faziam sentido e que, se ela tivesse nascido na era fundadora, aquele mago teria ouvido suas palavras. Naquele momento, a garota percebeu algo. Ela começou a entender por que Damian era tão fraco e covarde. O treinamento era algo que permitia treinar a mente em um lugar onde não havia distrações, e era óbvio que ele vivia em um lugar onde é impossível se concentrar na escola. É por isso que ele não consegue levar seu esgrima a sério. Isso significa apenas que eles precisam se tornar mais focados e maduros para compensar isso. Ela precisava se esforçar ainda mais. Seu pai sempre dizia que tudo poderia ser consertado com esforço, e hoje, Céline estava tão determinada como sempre. Finalmente chegaram onde a duquesa e Damian os esperavam, na mansão Uirov, que fica na capital Redritle, quando a duquesa viu o seu marido, imediatamente o abraçou, surpreendendo um pouco os convidados. Céline desceu da carruagem e fez uma reverência educada para Damian, como era costume na aristocracia, o chamando de herdeiro brilhante do duque Uirov. As pessoas lhe dizem o quanto ela cresceu, mas o Damian também cresceu como erva da ninha no tempo em que estiveram separados. Nesse ponto, o barão, segurando sua filha, disse que era hora de irem embora. A garota ficou indignada, e o barão perguntou por que suas malas estavam sendo levadas para a casa principal. O duque disse que como ele trouxe sua filha, era mais confortável ficar na casa principal do que ficar no anexo. O barão disse que o anexo serviria perfeitamente, mas o duque disse para apenas fazer dessa forma. Será muito mais fácil o chamar para assuntos urgentes se ele estiver por perto. Uma vez dentro, Céline começou a se sentir estranha, e virando-se para Damian, disse que era um pouco diferente do que o duque tinha lhe contado. Ele havia dito que sua propriedade na capital era bastante modesta, e em resposta, o herdeiro perguntou se não era. O que chocou a garota, eles chamavam de modesta, e mesmo se todos os residentes de Marianne se mudassem para lá, ainda haveria quartos vazios. O garoto explicou que a propriedade do Conde Ryder era cerca do dobro do tamanho desta. Ao que a Céline perguntou como ele sabia disso, Damian disse que era porque o filho dele, Russell, é seu amigo da academia. Isso chocou ainda mais a garota. Ela ficou muito surpresa ao saber que ele tinha um amigo e ele notou isso, mas a Céline, se acalmando um pouco, garantiu que era apenas inesperado. Ela sempre tinha sido informada de que as pessoas na capital eram egoístas, mas ainda era um lugar onde as pessoas viviam, e agora ela lhe assegurou que também queria conhecer aquele amigo. De repente, o tom de Damian ficou frio e ele perguntou por que ela precisava fazer isso. Céline explicou que ele era amigo dele e que ela pediria a ele para continuar sendo amigo até que ela se tornasse a cavaleira protetora dele, e achava que seria melhor se ele sempre tivesse alguém por perto, e se aproximando dele, disse que ele não podia se dar ao luxo de perder seu único amigo. Nesse ponto, Damian perguntou, surpreso, por que ela achava que ele tinha apenas um amigo. Ao perceber esse fato, a garota ficou sinceramente feliz por ele ter outro amigo, dizendo que dois amigos inteiros não eram nada ruins, e pelo menos se ele perder um, ele terá outro amigo sobrando. Ela viu como ele era péssimo em encontrar um trevo de quatro folhas e brincar de amarelinha, então ela presumiu que ele nunca brincava com amigos antes, mas ele disse que tinha dois amigos, o que era um alívio para ela, então, ela perguntou o nome do segundo amigo, pois ela pretende conhecer os dois. Mas, após um momento, ele disse que ele não tinha um, deixando a Céline confusa, ele disse que não havia ninguém que ele pudesse chamar de amigo, e se pensasse bem, Russell era apenas um colega de classe com quem ele frequentava a academia. Nesse caso, a garota começou a perguntar nervosamente o que havia ouvido, e que antes ele tinha falo que tinha amigos como se fosse, na verdade, uma pessoa muito popular ao que ele se desculpou, e pensa que Russell ficaria fora de si se lhe ouvisse dizer isso. Céline percebeu que ele ficará tão entediado nas férias sem amigos, mas começou a reassegurá-lo de que não havia nada de errado com isso e que ele poderia se divertir sem amigos. Ela apenas se expressou mal, mas o rapaz a corrigiu e assegurou que estava certo e que não tinha amigos, então ele ficava em casa sozinho. Na verdade, era uma mentira. Damião Willow passava todos os momentos do dia aprimorando sua esgrima, e participava de todos os tipos de reuniões sociais como herdeiro do duque, mas agora, olhando para ela, percebeu que era muito fácil entendê-la. Então, ele perguntou quantos dias ela tinha vindo, mas ela não sabia e então presumiu que ficaria lá até que seu pai terminasse seus compromissos. Após um momento, ele se aproximou e disse que em Mariane ele tinha se divertido tanto pela primeira vez, antes de ir. Ele não achava que sua vida na capital fosse tão ruim, mas depois de voltar, ficou solitário. Céline se sentiu desconfortável com tal proximidade, e Damião, de repente, abaixou a cabeça e explicou que pessoas da sua turma têm criado lembranças com os amigos. Exceto ele, a garota achou que ele havia começado a chorar, então decidiu acalmá-lo, dizendo que ela seria sua amiga, e que no dia seguinte depois de praticar esgrima, volta para brincar com ele. Ele pergunta se ela vai, enxugando as lágrimas dele com um lenço. Ela responde que sim, então ele não deveria chorar. À noite, o barão, no quarto de sua filha, perguntou se ela ainda se lembrava do que sua mãe tinha dito, e a garota confirmou, explicando o que lhe foi dito, sob nenhuma circunstância, causar problemas para a família Uirov. Após o que o homem a acariciou e assegurou que ela se lembrava bem, ela precisava se comportar bem, e estava tão grata por estarem instalados na casa principal, e se ela mantivesse sua promessa, ele daria um bom presente para ela. A princípio, a Selene não entendeu muito bem o que ele queria dizer com presente, mas em um momento ela se soltou de seus braços e pegou a espada de madeira, perguntando se continuariam o treinamento matinal de esgrima, e o pai confirmou, garantindo que ele deveria apoiar sua filha no que ela estava se esforçando tanto, a tornando ainda mais feliz. Na manhã seguinte, eles foram para a sala de jantar e tomaram café da manhã com sua graça. Entre todos os criados aristocratas, ele era o mais próximo dele, mas havia uma parede impenetrável na relação entre servo e mestre, não importava quão próxima fosse a relação, eles não poderiam viver como uma família. Quando ela terminou, Selene perguntou ao pai como ele conhecia o caminho para o campo de treinamento, o homem explicou que tinha acompanhado Duke lá tantas vezes que havia decorado o caminho sozinho, e nesse caso ela também queria realmente memorizar o caminho o mais rápido possível. Ela correu para o campo de treinamento e quando chegou, viu Damião com uma espada de madeira e isso a chocou. Momentos depois, seu pai apareceu atrás dela, e ao ver Damião treinando amigavelmente, ficou assustado e afirmou que não sabia que o menino estava treinando ali naquele horário. Nesse momento, Damião interrompeu e assegurou que estava esperando porque queria ajuda com seu treino matinal, o homem não podia acreditar nos próprios olhos e se perguntou se aquele menino sempre foi tão alegre. Antes, quando o conheceu, ele era quieto, sério e pensativo, mas agora o homem perguntou se o Damião queria que ele o ajudasse, e Damião respondeu que sim. Que ajuda ele daria para um prodígio, alguém cujas habilidades eram tão altas que ele era reconhecido até na capital como um gênio da esgrima. Então, curvando-se, o barão pediu desculpas, pois dificilmente poderia ensiná-lo algo. A energia que o barão sentia não parecia a de um garoto de 13 anos. Ele disse que se ele quisesse que alguém cuidasse do seu treinamento, tem certeza de que o Duque seria a melhor opção. Nesse momento, a Celine concordou, o assegurando de que um novato como ele não poderia aprender nada com seu pai, o homem ficou tão envergonhado com essas palavras que se sentiu enjoado, mas sorrindo, Damião pergunta se é assim mesmo. Ela garantiu que um simples olhar para o campo de treinamento esclarecia tudo, estava muito limpo, e obviamente, não treinavam ali com frequência. Mas na verdade, os treinos no campo de treinamento ocorriam frequentemente, era apenas sempre mantido limpo e arrumado pelos servos da mansão, mas a Celine não sabia disso, e então perguntou se ele só tinha ido para lá porque ouviu que ela treinaria pela manhã, e ele apenas confirmou que era isso mesmo. Após um momento de leve risada, ele assegurou que Celine era muito inteligente, enquanto o barão se perguntava por que o Sr. Damião estava mentindo. Celine continuou garantindo que, uma vez que seu pai era um grande espadachim, seria difícil acompanhá-lo. Nesse caso, Damião perguntou o que fazer, pois precisava treinar todos os dias. Então, a garota caiu em profunda reflexão, enquanto o garoto observava surpreso por ela ser tão fofa. Em um momento, ela teve uma ideia brilhante, e apontando para seu pai, que estava soando de nervoso, disse que ela aprenderia com ele, e Damião, por sua vez, aprenderia com ela. O homem estava incerto sobre o que ela estava falando, e a criança explicou que o menino também queria aprender esgrima. Com as mãos trêmulas, ele arrastou a garota para fora, garantindo que Damião poderia estudar por conta própria e que sairiam para não atrapalhar, mas a Celine continuou explicando que na escola de cavaleiros sempre diziam que, se os fracos decidissem desistir, permaneceriam fracos. Diziam que uma pessoa que se esforça pode alcançar resultados maiores do que alguém que tem excelentes habilidades, e o herdeiro poderia ser um iniciante agora, mas ele pode ser bastante talentoso, então ela o ajudaria. O homem ficava cada vez mais chocado com cada palavra, achando que essa menina seria a sua morte, já que ela acabou de dizer para o maior gênio da esgrima na história do Império para se esforçar mais, isso estava além de todos os limites. Celine se aproximou e pediu para ele não ficar triste por causa do que seu pai tinha dito, porque ele era apenas muito rígido com tudo relacionado à esgrima. Em resposta, o menino mal conseguiu conter a risada novamente, e em um momento, se voltou para o Barão Mars, dizendo que iria tentar o seu melhor para poder treinar com ele um dia, então perguntou se ele lhe permitiria participar do treinamento hoje, e o Barão não teve outra escolha a não ser permitir. Um pouco depois, o Damien e a Celine começaram a treinar, e ela começou a explicar o que seria mais importante no movimento. Se seu cotovelo estiver muito dobrado, ele não conseguirá brandir sua espada com força, e tinha que concentrar cada pedacinho de sua força. Nesse ponto, ela demonstrou como fazer isso. Após a demonstração, Damien, fingindo entusiasmo, disse que o som era muito legal, ao que a Celine não estava certa de que tinha feito corretamente, já que essa foi a primeira vez que ela o fez isso tão bem. No entanto, ela garantiu que, se ele também se esforçasse, faria tão bem quanto ela, e, portanto, não deveria desistir. O Barão assistia tudo de lado, em desespero, ele queria que a Celine percebesse que o Damien estava fazendo isso de propósito. Ele não entendia por que o Damien, que é um espadachim talentoso, não apontava a má técnica de Celine. Mas bem, pelo menos ele parecia estar se divertindo. E bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E o nome da obra estará na descrição do vídeo. E até os próximos vídeos aqui no canal.